Eu passo a vida Recordando De tudo quanto aí deixei Cachoeiro, cachoeiro Vim pro Rio de Janeiro Pra voltar e não voltei Mas te confesso Na saudade Das dores Que arranjei pra mim Pois todo o planto Dessas mágoas Rendirei juntar as águas Do meu Itapemirim Meu pequeno Cachoeiro Vivo só pensando Em ti Ai que saudade Dessas terras Entre a serra Doce terra Doce terra em que eu nasci Recordo a casa Que eu morava O muro alto O laranjal O framboiano A primavera Que bonito que ele era Dando sombra no quintal A minha escola A minha escola A minha rua Os meus primeiros Madrigais Ai como o pensamento Ai como o pensamento Voa Ao lembrar a terra boa Coisa que não volta mais Seu pequeno Seu pequeno cachoeiro Vivo só pensando Em ti Ai que saudade Dessas terras Entre a serra Doce terra em que eu nasci 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 Doce terra em que eu nasci